Pãozinho superfaturado causa prejuízo de 45 milhões de reais ao governo do Rio. Ex-secretário de administração penitenciária e delegado da elite da polícia são presos por fraudes em cadeias. Romero Juca vira réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Senador é acusado de receber propina da Odebrecht. O marido de uma professora mata, funcionário da creche a tiros na grande São Paulo. Ele tinha um símbolo doente e eu da minha fé em dela. Pastor é preso em Belo Horizonte e suspeito de crimes sexuais contra fiéis. Desabamento de prédio mata quatro pessoas da mesma família em Salvador. Corpos de mãe e filhos são encontrados abraçados sobre os escombros. Campanha pretende vacinar 10 milhões de crianças e adolescentes contra HPV e meningite C. Nos Estados Unidos, Donald Trump usa o Twitter para demitir secretário e nomeia chefe da CIA para o cargo. O primeiro-ministro da Palestina sobrevive a um ataque à bomba na faixa de Gaza. O Papa mais pop da história. Francisco completa cinco anos de pontificado. Morre o diretor do Atlético Mineiro e ex-treinador Bebeto de Freitas. Um dos mais importantes nomes do esporte, Bebeto ajudou a transformar o vôlei brasileiro em potência mundial. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O funcionário de uma escola foi morto a tiros pelo marido de uma professora em Santo André, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, o atirador tinha um ciúme doentio da mulher. Ele se incomodava com o relacionamento da esposa com os colegas de trabalho. Um jovem foi morto logo depois de sair da igreja com a namorada no Rio de Janeiro. O rapaz estava de moto e deixava a comunidade do Jacarezinho. Identificado o bandido que roubou e deu três socos no rosto de uma mulher dentro do estacionamento do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ele está foragido. A empresa que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, Gru Airport, disse apenas que as investigações estão sob a responsabilidade da polícia civil. A polícia do Rio de Janeiro prendeu em menos de 24 horas dois homens que confessaram ter matado as companheiras. A polícia gaúcha revelou hoje os detalhes de um crime bárbaro. Um garoto de programa foi torturado até a morte no fim do ano passado, amando de uma ex-namorada e de um empresário que teve um relacionamento com ele. A mulher está presa e o empresário cometeu suicídio. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Quatro pessoas da mesma família morreram no desabamento de um prédio hoje em Salvador. Entre as vítimas estão duas crianças. Uma delas, um bebê de um ano e oito meses que morreu abraçado à mãe. Um ex-secretário e um delegado da alta cúpula da polícia do Rio foram presos acusados de participar de um esquema de fraude nas cadeias públicas do Estado. De acordo com o Ministério Público, o grupo desviou 45 bilhões de reais dos cofres públicos com pão superfaturado. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que está se organizando e espera moralizar a pasta. A defesa de César Rubens de Carvalho declarou que está estarecida com a prisão e que o patrimônio do ex-secretário é compatível com os rendimentos dele. Nós não conseguimos contato com os advogados de Marcelo Martins e Carlos Matheus Martins. A Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, sobre o indulto de Natal para presos condenados por crime de corrupção. O ministro também autorizou a quebra do sigilo de pessoas ligadas ao presidente Michel Temer. O ministro Barroso não vai se manifestar sobre o assunto. Agora há pouco, ele autorizou o acesso de Michel Temer ao material que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal após a determinação da quebra do sigilo bancário do presidente. E o senador Romero Juca tornou-se réu na Operação Lava Jato. A decisão é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Vamos ao vivo até Brasília conversar com o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Por quais crimes Romero Juca se tornou réu? Oi, Raquel. Boa noite a você. Boa noite a todos. Romero Juca vai responder... Obrigado. Na capital paulista, durante um evento promovido pelo jornal Folha de São Paulo, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, foi questionada sobre a forma com que lida com a pressão que vem sofrendo para rever a prisão após condenação em segunda instância. Uma das ações em análise do Supremo é relacionada ao ex-presidente Lula. O primeiro-ministro da Palestina sobreviveu hoje a um ataque na faixa de Gaza. Venha-se daqui a pouco, às 9 horas, o prazo dado pelo Reino Unido para que a Rússia explique o envenenamento de um ex-espião com uma substância química. Os britânicos prometeram tomar outras ações se não houver uma resposta que seja convincente. O anúncio de mudanças para o atendimento da rede municipal de saúde em São Paulo gerou muitas dúvidas e também preocupação. A maior polêmica é sobre o fim das AMAS, as unidades de assistência médica ambulatorial. Daqui a pouco, 7 em cada 10 brasileiros não acreditam em promessas de candidatos. O Ministério Público Federal vai investigar o vazamento de minério na zona da Mata Mineira. Não perca, é já já! Um levantamento mostra que a taxa de inadimplência do cartão de crédito é a mais baixa dos últimos 7 anos. O principal fator para a queda foi a mudança nas regras para o financiamento do saldo devedor. 7 de cada 10 brasileiros não acreditam em promessas de candidatos. Esta é uma das conclusões da pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, que ouviu 2 mil eleitores de 127 municípios. O Ministério da Saúde lançou em Brasília uma campanha para vacinar 10 milhões de crianças e adolescentes contra o HPV e a meningite C. Em instantes, morre o diretor do Atlético Mineiro e ex-treinador Bebeto de Freitas. O primeiro Papa Latino-Americano da História, Francisco, completa 5 anos de pontificado. A gente volta já, já! O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar o vazamento de minério em Santo Antônio do Grama, Minas Gerais. Técnicos avaliam os estragos causados pelo rompimento da tubulação de um mineroduto. Foi enterrado hoje o corpo do líder comunitário morto em Barca Arena, no Pará, que era conhecido por denunciar os crimes ambientais da região. Uma testemunha disse que viu o assassino fugir acompanhado por uma viatura da polícia militar. A Hidroalo Norte disse que repudia qualquer tipo de associação entre suas atividades e ações contra moradores e comunidades de Barca Arena e que sua relação com a comunidade é pautada pelo respeito à legislação de proteção aos direitos do cidadão e do meio ambiente. Morreu hoje em Belo Horizonte Bebeto de Freitas. Como treinador, jogador e também dirigente, Bebeto brilhou nos dois esportes mais populares do Brasil, o futebol e o vôlei. Hoje faz cinco anos que o argentino Jorge Bergoglio apresentou-se ao mundo como o primeiro papa latino-americano. De lá pra cá, o pontífice conquistou a admiração dentro e fora da igreja. Nas redes sociais, são mais de 45 milhões de seguidores. Boa noite! Boa noite, Brasil! Tchau!